Só quero o que é nosso por direito Sou da quebrada, tenho respeito Traz os drink que a vida passa Corra atrás, nada vem de graça Rio de Janeiro, calor tá mil graus Sobe e desce, no morro é normal Tem artista, ladrão, trabalhador Tô envolvido nesse bonde nego Tira a onda vai, tira a onda Tira a onda vai, praia e maconha Tira a onda vai, praia e maconha Tira a onda vai, tira a onda Tira a onda vai, praia e maconha Tira a onda vai, tira a onda Depois de sobe Praia e maconha Praia e maconha De frente pro mar, tirando onda Calçadão no jet de Honda Noira com cabelo ao vento Tô forgando Sou quebrada, ostento Isso mesmo, luxo, fama, dinheiro e poder Vida assim, tem que merecer Tô na luta, na conquista, invista na pista DJ fud na produção Batatão indica Tira a onda vai, tira a onda Tira a onda vai, praia e maconha Tira a onda, vai! Tira onda vai, tira onda vai, tira onda vai Tira onda vai, tira onda vai Tira onda vai, tira onda vai Tira onda vai, tira onda vai